Soja sobe nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, mercado com pouco produto para negociar. O canal Rural divulgou um levantamento com informações importantes sobre a soja do Brasil. Segundo os dados, as exportações da soja em grão nos primeiros cinco meses deste ano cresceram quase 70% no Porto Paranaguá, em Paraná, se comparado a 2019. Nem mesmo a crise vivida no mundo devido à pandemia de covid-19 foi capaz de afetar o desempenho das vendas da soja do Brasil. Segundo o levantamento do Porto, o produto em grão teve um crescimento de quase 70% na comparação entre os cinco primeiros meses, de 2019 e 2020. Subiu de 4,29 milhões para 7,28 milhões de toneladas. Só em maio foram exportadas 1,95 milhão de toneladas da soja, volume que é 248% maior que as 561,284 mil toneladas de soja carregadas pelo Porto no mesmo mês do ano anterior. O farelo de soja também teve crescimento. De acordo com o Porto Paranaguá, o resultado confirma o bom desempenho do complexo grão e farelo, que ultrapassou a marca de 2 milhões de toneladas exportadas pelo terceiro mês consecutivo em 2020. O Vlamir Brandalize agora afirma que o mercado da soja sobe nos Estados Unidos. No Brasil, o mercado está escasso, já que nós temos pouco produto para negociar. Com relação aos mercados, o que nós temos é o mercado de Chicago da soja subindo um pouco e vai continuar, tem fôlego para isso. No mercado brasileiro, os negócios estão escassos porque tem pouco para negociar. A flutuação cambial no Brasil, estamos em uma fase ainda de flutuar a moeda americana, teve quedas na semana, agora leve alta compensando um pouco, mas a tendência lógica do câmbio é continuar em queda em função do que ainda está muito valorizado e a salda balanço comercial brasileiro é muito forte. Continuamos exportando muito mais do que importando, então está sobrando dólares no mercado nacional e na lógica o mercado ainda é de câmbio em queda. Com isso, os negócios dos portos estão na farta R$ 109, R$ 110, poucos negócios para a soja de julho e agosto. Safra nova R$ 100, R$ 101, R$ 102 no máximo para a posição de julho de 2021, também sem vendedores. Mas essa situação da soja nesse momento, o mercado de tanto safra velha como safra nova já andou bem e agora o produtor está esperando. E este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã